Manos, hoje eu tô aqui num novo jogo, um jogo que eu encontrei de One Piece. O nome desse jogo, cara, ele é o True Piece, eu fiquei com medo de falar alguma coisa errada. E pelo que eu tava vendo, esse jogo, ele foi criado dia 15 de setembro, ele já tem faz um tempo. Ele foi atualizado hoje. Eu vi que ele tem algumas coisas de interessante, onde ele tem algumas frutas, ele tem a Fire, a Magma, a Ice, a Light, Lightning, não conheço, Dark, Smoke, Sand, Snow, a Mochi, a Chop, a Rubber, a Terremoto, String, Gravity, Operatron, Fênix, Bomb e Spinosauros. E cara, eu achei muito interessante esse jogo, porque já tinha uma tela mó legal e aqui a gente pode escolher entre marinheiro e pirata. A raça, a gente meio que pode tentar girar, eu já comecei como Skypiea, não sei se é o melhor, né? Freaturas, Type 1, Perks... Tá, eu vou tentar clicar aqui e ver se acontece alguma coisa. Ah, eu acho que isso daqui é minha asa. E pra girar de novo, gasta Robux, eu não vou girar não, mano. Então vamos ver uma asinha, eu vou colocar isso daqui. Vitality, Perk 2, Iron Body, ok, vou ficar com esses. True Color, vai ser azul. Eu achei que dava pra gente personalizar algumas coisas, mas eu vou reativar aqui o som do jogo. Só espero que não esteja tocando música, vamos tirar aqui, música, off, ok. E caramba, mano, ó, o jogo tá diferenciado, a gente corre apertando duas vezes pra frente, aqui temos um menu, aonde nós podemos... Nossa, tem um menu pra equipar, temos algumas weapons, né? Temos aqui as especiais, é ioro e a gente meio que pega... Cara, é mais voltado pra RPG aparentemente. Interessante, vamos ver se isso aqui realmente funciona da maneira que é pra funcionar. Skills, vamos ver... Demon Fruits, tá? Upgrade, tem como a gente dar upgrade aqui nas nossas coisas. Shop In, vamos ver o que tem aqui. Nossa, mil Robux pra uma random... ok. 2.500 pro Radar, 1.200 pra ioro, caramba. Esse daqui é o Haki do Conquistador, é isso? 2.000 Robux, atualmente é o mais caro, não, o mais caro é o Radar. Ele meio que tentou se... Meio que parelhar os preços com o do Block Streets, né? E, cara, vamos lá, vamos ver qual é o potencial desse jogo, velho. Ah, o E a gente bloqueia. Tá aí, como é que eu falo com você? Ah, consegui falar. Accept. Nossa, mostra até uma animação. Caramba, a gente tem que ir lá. Vamos lá. Ó, tem o 10xado aqui. A gente gasta um pouco de energia. Tá, a gente não tem o Guepo. Vamos pegar aqui os pacotes. Não é só isso? Ó, eu já tô level 2. Eu acho que é meio que pra gente ir pra próxima... Indo pras próximas missões, tá ligado? Ó, aqui eu já vou tentar derrotar os bandidos. Ó, eu tenho o sistema de soco. Vamos ver como é que a gente desenrola aqui. Já toma. Já toma. Nossa, ele me combou. Vamos ver aqui, vem cá. Olha que filha da mãe. Querendo roubar meus bandidos. Cara, safado. Sapeca. Cara, eu acho que é diferentão esse estilo mais pegado no RPGzão, mano. Eu acho que o Bloxfruit, o One Piece, ele pode seguir vários métodos, né, mano? Tipo, onde a gente pode seguir essa virtude de ser RPG. Ou a gente pode seguir mais igual, tipo, estilo Bloxfruit. Eu acho que Bloxfruit também é considerado um RPGzinho. Ó, aqui a gente tem as Quests. Mostra as Quests pra gente. Aqui a gente tem as Skills. Né? Vamos ver, Status. Ah, Power 3. A gente... Ah, eu tenho mais pontos aqui. Energy. Eu posso girar minha... Tem meus Perks. Eu, por enquanto, vou colocar aqui em Força, mano. Que é pra gente poder dar mais dano. Tá, aqui não tá... Aparentemente não tá mais dando tanto dano assim, véi. Nossa, eu tô sendo é... É surrado. O cara ali tá com a espadinha, tá... Não, isso que ele é level 1, tá ligado? Eu tô level 3. Eu pego uns levelzinhos aqui enquanto eu... Ó, a missão ainda falta mais 4. A gente tá... Podia ter um ataque mais doido, né? Sei lá, alguma coisa. O cara aqui tá com uma... Nossa, o cara... Agora que eu vi, ele tá com o estilo Santoriú, mano. Ele tá com as 3 espadas, velho. Santoriú. Nossa, aí é tenso, hein, mano. Pô, eu aumentei aqui o negócio, as Skills e no... Usa status e no 1. Tá, concluí a missão. Peguei level 5. Cara, eu vou upar tudo aqui, cara. E aí, o que que seriam essas missões aqui agora? Essa missão aqui, vamos ver. Villager. 6 sword bandits. Não, deixa eu ver isso aqui de ponto de interrogação azul. Não, não quero nada disso, não. Eu tenho que pegar outra por enquanto. Spawn bots. Não posso spawnar bot por aqui, não. Caramba, fiquei triste, mano. Bom, deixa eu apertar as outras teclas aqui. Ver se tem alguma coisa que eu tô deixando passar. Não. Vou pegar mais dessa missão aqui, velho. Tentar farmar um pouco mais. Tô level 5, mas parece que eu tô fracão. O bom é que aqui meio que indica pra onde a gente tem que ir. Cara, vamos ver, ó. Parece que conforme o tempo passa, eu vou dando menos dano, velho. Não, tipo assim, a vida dele parece que eu tô derrotando mais rápido. Mas o dano tá dando 3, velho. Tipo, o que que tá valendo de eu upar isso aqui? Não, aparentemente eu tô indo mais rápido. Nossa, esse aqui não. Esse aqui é muito forte pra mim. Caramba, mas vou dizer bem a verdade pra vocês, mano. É uma pegada... É uma pegada diferente. É uma pegada... É... Não sei se eles tentaram inovar qual que foi a do rolê, mas... É... Ele parece um pouco, né? De... De Grand Peace. Eu acho, minha opinião. É... Eu queria ver como é que era o layout das frutas. Como que... Como que eram as frutas aqui nesse jogo. Porque... Eu acho que é o que todo mundo quer saber quando começa a jogar um jogo de One Piece, mano. Como é as frutas. Felizmente eu não tenho nenhuma aqui pra poder testar. E cara, pra comprar eu não... Sinceramente eu não vou comprar não, mano. Se tem uma coisa que eu odeio é gastar Robux sem... Sem necessidade. Gastar, tipo... A toa. Bom, mas a gente já tá aqui... Não dá ali... Toma. Nossa, é difícil, hein, mano. Ai, saudades, Blox Fruit, que é mais facinho. O senhor vai morrer. Nossa, eu quase falo em cima. Ó. Mesmo defendendo eu tô... Eu tô mudando, véi. Nossa, não entendi isso. Mesmo defendendo eu tô mudando. Tá, vamos ver o que acontece quando a gente morre. A nossa missão não reseta. Aqui nessa vila tem... Algumas coisas pra gente comprar. Tá, ele tem aqui algumas espadas. Que eu posso comprar por Beli. Tem Gunner. E tem Sorge. Cara, talvez comprar uma espada por agora pra ajudar a gente. Uma Katana de madeira. Eu tenho 1950. Não dá pra comprar nada. Ah, essa aqui é a verdade. Cara, mas, mano. Eu, sinceramente, eu pensava que o jogo seria bem pior, mano. Bem pior. Eu esperava que, tipo assim, né? Eu não fosse me surpreender tanto igual eu tô me surpreendendo. Aparentemente, eu tô vendo um grande potencial aqui no jogo, né? Eu tento ter esse começo aqui, esse feedback pra vocês. Porque se vocês forem jogar, vai ser o que vocês vão encontrar quando vocês entrarem pela primeira vez. Né? E aqui, ó. Ah... A gente tá com 2.400 Belis Skills. Combate Skills. Nossa, eu tenho que comprar minhas habilidades, tá ligado? Não é o... Ah, 10 de Power. Aí eu vou conseguir... Ah, entendi. Quando eu pegar... Mas eu já tenho. Então, pra desbloquear essa Skill, eu teria que pagar 10 mil Belis. É isso mesmo. Caramba, que diferente. Por isso que eu falo que ela é mais, tipo assim, como se fosse um RPG do que qualquer outra coisa. É... Eu vou dar uma upada aqui na minha vida. E vou dar mais uma upada na brutalidade aqui na força. Dá pra upar, não? Aqui a gente tem o mapa. Ah... A gente tá aqui na... Fush Village? O level máximo lá no final é 500. A gente vai pro Water 7. Primeiro a gente passa por Fush Islands, Circuit Down. Não sei o que que significa. Ah... Orange Town. Que eu acho que seria, tipo, Long Town. É... Sound Shark Park. Que é o Long Park. Long Town. Que eu acho que seria... Não sei. Ah... Link Garden. Que seria lá o Jardim. Rockstream Island. Alabasta. E Water 7. Nossa, por que eu tô assim? Ai, mano. A gente tem que upar, velho. Não tem outro jeito. Seria legal. Cara, eu tenho a opção Haki ali, mas eu não... Tá ligado? Ah... Ó, as únicas habilidades que eu tenho é Q, E e R. Que é o que eu posso fazer. Rechange Apple. Que é as únicas teclas que o jogo fala pra mim que eu posso fazer alguma coisa. De resto, não tem mais nada. Vamos ver se a gente tá dando um daninho a mais. Eu queria comprar a espada, mano. Nem que fosse de madeira, velho. Vamos lá. Quero... Quero derrotar esses caras pela minha honra. Cara, eu acho que agora eu tenho dinheiro suficiente pra comprar uma espada. Uma katana. Por mais que seja de madeira, eu tenho, mano. Eu tenho. Eu tenho. Aqui, ó. 4.500 de Beli, mano. Vamos ver se ser espadachinho aqui é melhor. Porque, olha... Estilo de luta tá complicado, hein, mano. Não, vamos lá. Quero comprar os negócios de você, meu cara. Ó. É essa daqui mesmo que eu posso comprar, cara. Não tem outro. Não tem outro. Vai ser de 4.000 mesmo. Comprei. Comprei, comprei. Agora, menu. Aí eu posso vir aqui e equipe Primari Apple. Pronto. Tenho uma katana. E vamos ver se meu dano vai ser maior. Como é que vai ser. As animações aqui são bem melhores. Dá pra gente defender com a katana. Eu já consigo até derrotar uns personagens mais fortes ali. Só que eu ainda não testei, né, mano. Cara, por mais que o jogo tenha uma dificuldade, eu gostei. Achei diferente. Achei legal. Eu vi que muita gente tava falando aqui da... Falando da dificuldade. Eu concordo, né, mano. Mas faz parte. Vamos ver como é que é colocar... Nossa, bem mais fácil, velho. Nossa, nem se compara, mano. Nem se compara. Cara, o negócio é pegar a espada, mano. Ó. Nossa, o negócio é virar espadachim, mano. Depois que você vira espadachim... Aí o negócio vira outros 500, velho. Não. O negócio é virar espadachim. E, cara, tipo assim... Aqui não é... Por enquanto, eu ainda não vi isso. Não posso afirmar com certeza. Mas não é igual o jogo que, tipo assim... Tu, ai, tem que comprar triple three katana pra pegar as três katanas do Zoro pra poder usar o estilo Santoryu. Não, mano. Você compra três ali e equipa igual o próprio Zoro faz, mano. Equipa ali já era, tá ligado? Então, assim, mano. A gente já começa a perceber várias coisas aí. Agora, com o dinheiro dali, eu consigo juntar. Velho, eu acho que esse jogo, ele tem um potencial muito grande. Só que eu percebi que tem esse bug aqui. Quando, mano, aconteceu isso aqui, eu tive que fechar o jogo e abrir de novo. Tipo, não tem muito que a gente possa fazer, ó. Pelo menos aqui no próximo já dá 2.000 XP, 600 de Beli. Vamos ver aqui no menu se tem alguma coisa. Mesmo se eu reiniciar, rapaziada, eu vou de vala. Eu vou de vala. Status, skills... Ó, eu acho que aqui eu já posso... Não, é... Wapen, Sword, Style... Ó, aqui eu já posso tentar liberar umas habilidades. Só que eu tenho que pagar. Né? E faz parte. Bom, mano, eu gostei, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gostei bastante. E, cara, eu acho que dá pra gente... É... Sei lá, eu acho que dá pra gente ir mais longe. Eu acho que dá pra gente fazer muito mais coisa. É... Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais vídeo desse jogo, faça uma série aqui no canal, comenta e deixa muito like que eu posso fazer um vídeo usado brabo aqui pra vocês. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E... FUAMOS! E... Obrigado.